Boa noite Silvie, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta, exatamente nós estamos aqui no Batalhão do Giro pra falar da prisão desse criminoso já conhecido, dos policiais que tentou aterrorizar ou aterrorizou até um certo tempo ali o pessoal da região da Bernardo Sayão, só que ele acabou sendo preso, como a gente mostra nas imagens aí era covarde, chegava geralmente e encontrava ali as vítimas em situação de fragilidade e não pensava duas vezes pra ser violento, agressivo e meter medo nessas vítimas só que aí ele cruzou com os homens da lei e agora está atrás das grades aqui ao meu lado o Tenente Coronel Limeira, comandante do Giro, que vai falar com a gente Tenente, é muito importante nós mostrarmos essa imagem porque a partir desse momento outras vítimas também podem reconhecer, agora um trabalho muito rápido dos policiais de prender esse criminoso que inclusive já é conhecido aí na região, boa noite Boa noite Fred, boa noite Silvie, telespectadores da Record Realmente esse indivíduo estava aterrorizando, amedrontando os comerciantes da Avenida Bernardo Sayão onde ali praticou diversos roubos, com a violência e grave ameaça em grande maioria vendedoras do sexo feminino e ele chegava, ameaçava essas vendedoras e roubava ali dinheiro, celulares e alguns objetos ali daquele comércio Agora a gente percebe ali, Coronel, que é um cara já de certa idade não é um menino novo, é um cara de certa idade que possivelmente já com muitas passagens nas costas não temendo até porque ele não usa absolutamente nada só usando ali a máscara de proteção mas chega praticamente de cara limpa como de fato não tivesse medo do circuito de segurança Justamente, ele, para nossa surpresa, é um indivíduo de 50 anos de idade uma idade atípica para esse tipo de crime para o cometimento desse tipo de crime porém, ele tem diversas passagens aí roubo, latrocínio e homicídio crime este, que ele estava sendo foragido estava foragido da justiça e estava aí com essa passagem pela polícia Olha Silvio, você vê a ousadia do cara o cara tinha mandado de prisão contra ele com várias passagens pela polícia mas mesmo assim continuava agindo da forma que nós estamos mostrando aí de cara limpa, na maior cara dura trazendo aí desespero para essas vítimas como o coronel deixou bem claro um homem já ali acima dos seus 50 anos de idade que não tem nenhum pingo de vergonha na cara e a gente termina aqui a nossa participação trazendo esse detalhe muito importante que os pilantras, os vagabundos, os ladrões alguns conseguem envelhecer, Silvio